Mas a última reunião, se é que a gente pode chamar assim, ela tava com o puxadinho lá na academia, né? Só que ao mesmo tempo, Fada, Davi e Matheus não vai estar porque tá todo mundo ali junto da dupla, né? E sobra o quadradinho de quatro e quem eu acho que realmente vai ser o atingido, que é a única pessoa que tá jogando verdadeiramente sozinha nesse jogo, que é o Bin Laden. O Bin Laden, por ele estar jogando sozinho, ele não tem quem o proteger. Então ele acaba que é um voto fácil. Complicação, acho que se elas indicarem o Bin Laden, a casa fica sem voto. Porque eu acho que o Bin Laden pode ser o alvo da casa. Então, partindo do princípio, seja a Isa, seja a Bia. Você tem uma preferência, Isa ou a Bia? Eu queria que a Bia, porque eu acho que a Bia vai fazer mais coisa com essa liderança. Eu queria ver ela no sincerão de novo. Eu concordo. Boa. Vamos mudar o disco, né? Pelo amor de Deus, e nem aperta o botão, gata. Você tem capacidade de trazer um enredo menos repetitivo, eu espero mesmo. Eu acho, já que a galera tá perguntando pra gente, entre Bia e Isa, isso eu concordo com você, eu gostaria de ver a Bia. Acho que ela movimenta mais. Gostaria que nos surpreendesse. Se for pra Bia ser líder e indicar a Fernanda, vai me decepcionar. Ah, e também, eu acho que ela tem que mudar essa rivalidade, cara. Porque ela não consegue vencer a Fernanda na discussão. Não dá. Aceita as suas fraquezas e muda. Só a bonequinha, Isa, foi pra Alane. Mas é, aceita as suas fraquezas. Isso é inteligência emocional no jogo. Inteligência plena e completa. Isso é ser muito esperto. Ficaria muito feliz se a Bia surpreendesse e colocasse um Rodriguinho no paredão. Acho que existe essa pequena chance. Contudo, se a Isabel participar dessa liderança, já não acho que existe tanta chance. Porque são duas indicações pra galera que acompanhou a dinâmica. Então vamos supor, vai, Bia é líder. Bia é líder. Elas chegaram à conclusão, a Isa tá lá, pegou o dinheirinho dela, quase 50 mil reais, deu 44 e pouco. Além do voto do líder, vai ter o voto em consenso das duas. Em consenso não, é a dupla da líder. É a dupla votando. A dupla que vota. Quem? Porque além da liderança. Quer dizer, é um indicado pelo líder, um indicado pelas duas, o voto normal e qual é a outra? Tem a dinâmica aí, Leozinho? Por favor, meu amor. Dois indicados, tem a votação da casa. Tem mais uma indicação que a gente tá perdendo. É que toda hora fica mudando, o Leozinho vai pôr pra gente aqui, ó. Pra gente acompanhar, porque às vezes vai mudando a dinâmica. Vai ser, mais uma vez, o paredão triplo. Triplo, vai ter bate-volta. Vai ter bate-volta. Adoro pra prova de bate-volta. Pra mim, uma das melhores invenções do BBB recente é prova de bate-volta. E eles adoram também, que é mais um lugar pra entrar dinheiro e patrocínio. Uma dessas, o Calabreso. Menino, até o quadro do Veras tá com patrocínio agora. Gente. Ele com a Suzana Vieira comendo pipoca. Que eu já não vou falar o nome, porque não tá patrocinando o nosso. É, podia, né? O que é oportunidade perdida. Mas esse BBB tá um grande intervalão comercial, né? Muito. Muita marca, muita venda. A gente não vê... O que você achou da prova? Bem difícil ontem, né? Achei uma prova difícil. E a gente tava comentando aqui antes de começar, né? Eu acho que é uma prova que beneficia muito alguns tipos de corpos, né? Principalmente pessoas mais leves. Eu vi a galera vai levantar a gordofobia. Mas é, gente. Porque eu vim lá, nem ali, com o Calabreso. Não dava nem pra nenhum segurar o outro. Primeiro, segundo, ó. E realmente, quem ficou foram as duas duplas de pessoas mais leves, né? Aí a Raquel e o Michel. E depois... Você viu a Raquel passando mal ali? Fiquei preocupado. Tava vendo o pay-per-view. Fiquei besta. Sim, eu também achei. Achei complicado. Ó, deixa eu ver quem a maioria...